Insensatez, criação de João Gilberto Ah, insensatez que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor O meu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Meu coração Pede perdão Perdão Apaixonado Vai Porque não pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado